Música 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 Se o dinheiro pudesse ver Teu passado inteiro E pisesse para chover Nos primeiros pelo sol Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Nessa chave, chave Chave, chave Meu corpo viraria sol Minha mente viraria Pesad chave, chave Chave, chave Chave, chave Chave Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado Obrigado Muito obrigado E vamos de música boa Obrigado E aí 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 Como ela se jogou na janela e plantar Nada é fácil de viver Oh, meu amor É só o vento lá Quero um copo, vou fugir de casa Posso viver aqui com você Estou com medo Tive um pesadelo Só vou buscar os mais vivos Meu filho vai ter Homem de sangue Que é o mais bonito Quem sabe vem comigo, cara imperial É preciso amar Explique a grande fúria Eu moro com a minha mãe Eu moro com a minha mãe Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa que tem Eu moro com a minha mãe Eu moro com a minha mãe É preciso amar É preciso amar Eu moro com a minha mãe 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 que não é muito cabelo de vocês.